Olha essa anta passeando, velho! Caraca, no meio de todo mundo, meu irmão, isso é muito maneiro, velho! Que bitela! Esse bicho pode chegar até 300 quilos, tá? É o maior mamífero da América do Sul e Central. Olha só, velho! Caraca, muito... Caraca, muito legal! Você sabia que a anta é parente do cavalo? Bom, isso aí, pra quem não tá conhecendo, é Coulnisa, em Mato Grosso, ó. Olha lá! E essa anta? Tá, esse é o... Coulnisa, Mato Grosso! Se liga! Esse é conhecido, tá? Ela não tá passando compra no Mercado Ouro. Ela vai entrar pra fazer compra. Caraca, velho! Ela tá indo caixa. Pra dar! Vai tirar e prender dentro de lá em dinheiro. Ela tá meio sem dinheiro. Olha aí, olha ele aí, cara. Ele é muito bonito, né, não? Ah, eu queria ter uma. Eu queria ter uma. Eu queria ter uma. Segura a bolinha. Olha lá! Fala com todo mundo de boa, velho! Aqui tá rodinando nenhum cachorro, tá? Não é ela, não. Olha lá, ganha uma coçadinha daqui. Quer que eu filme você, amor? Coçadinha de lá? Só pegar na mão. Tá passando só a mão aí. Minha mãe, eu queria tirar foto, abraçar, beijar. Fazer igual a Felícia. Ai, mãe, eu tenho medo de tirar os pés de mim. Ai, mãe, é sério! Ai, mãe! Caraca, eu já queria levar esse bicho pra minha casa. Ai, ó, tá mijando, credo! Não, aí eu não queria mais, não. Ela tá com fome. Cara, que é muito bonito, velho. Ah, meu irmão, isso é muito fofinho. Acontece que essa anta é muito conhecida lá em Cuniza, no Mato Grosso. Ela costuma perambular perante as pessoas. Ela ficou meio, sabe, safadona. Tipo, não liga pras pessoas. Vai lá, ganha um presentinho, uma frutinha daqui, uma frutinha dali. Olha, eu conheci uma senhora que criou uma anta por muitos anos. Ela morava no Mato Grosso, com o marido, o marido dela é engenheiro agrônomo. Conheci ela em Friburgo. E eles tinham lá um sítio e tal. E ela recebeu uma anta, filhotinha. E cuidou. Chamava de Trombinha. E, cara, ela falou que era assim, igual cachorro. Tinha os cachorros, né? E a anta ficava junto com os cachorros o tempo inteiro. E não podia entrar dentro de casa, que fazia muita bagunça dentro de casa. É um bicho que requer muita atenção e tal. Mas ela criou e foi assim, foi uma das maiores experiências da vida dela. Ela sente muita saudade e enche os olhos, marea os olhos de água, quando fala do Trombinha. É claro, você não pode criar animal silvestre, ainda mais uma anta e etc e tal, né? Ela não é um animal doméstico, ok? Mas, assim, o comportamento é muito interessante, porque a anta não é um animal burro. É um animal muito inteligente, aliás. É parente do burro e também parente do cavalo. É perissodacto. Mas eu quero lembrar o seguinte. Apesar de ela ser parente do burro, burro não é burro. Muitas das vezes o dono do burro é muito mais burro do que o burro. Se é que você não entende. Pois é. O burro é bastante inteligente. E a anta também é muito inteligente. Ela tem os três dedos, por isso que o nome é perissodacto, né? Que é os dedos ímpares. Só que ela tem essa trombinha dela, que auxilia ela em fazer a tesouraria da floresta. Ou seja, ela é capaz de cortar as folhas dos vegetais e se alimentar. O predador da anta, óbvio, você já conhece. É onça pintada. Mas eu quero lembrar que cachorro do mato, também o cachorro vinagre, é capaz de predar uma anta. Claro, ela não vai predar um macho adulto, mas pode predar um indivíduo juvenil e assim, de modo rotineiro. Mas o fato que as antas precisam dar atenção dos seres humanos, inclusive aqui no Rio de Janeiro, ela está sendo reintroduzida, porque elas são extremamente importantes para a manutenção da floresta. Anta não foi um animal que, assim, não foi domesticado. Eu não entendo porquê, né? Mas, enfim, é um animal que é bastante dócil e muito inteligente. Eu gostaria muito de conhecer o Chico ali em Colniza, no Mato Grosso. Seria uma honra pra mim.